...por exercício do cargo público, que não tiveram nem aquele beabá fundamental de falar assim, tá vendo, isso aqui é a prefeitura, isso aqui é a sua casa. Na sua casa você faz o que você quiser, na prefeitura você faz sua obrigação. Nem isso. E nem pra quem queira vir com a justificativa barata de dizer assim, ai, mas é porque depois que o Bolsonaro perdeu, ele não tá mais mandando verba, portanto, ele só não foi adequado na forma de falar, mas realmente ele não podia fazer nada. Meus Ovo, o governador da Bahia é petista, ele manda verba a hora que ele quiser, é só pedir a verba, que a verba vem e tinha resolvido o problema. É porque não quer mesmo. É porque deixa muito claro, isso aqui é o meu bolsoquistão e não é prefeitura, é reinado. Beijo em minha mão e declare sua lealdade a mim e eu vou ver o que eu posso fazer pra resolver o problema que é obrigação minha.